Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim! Hoje estamos com mais um Dicas Infalíveis para o seu casamento e o tema de hoje é amizade, isso mesmo! Então vamos ler em Gênesis 2, 8 Gênesis capítulo 2, versículo 8 Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea A solução de Deus para a solidão de Adão foi a proximidade e unidade com uma esposa O mundo de hoje tem levado a alguns cônjuges substituir essa companhia por um amante, não é? Pois assim acredita em encontrar a felicidade Como por exemplo, enquanto o cônjuge não consegue se expressar O seu cônjuge, o seu não Mas quando um cônjuge não consegue se expressar Conversar, passar tempos juntos Não existe mais a troca De carinhos, de elogio Aí mora o perigo, não é? Aí que está o perigo do negócio O amante entra e faz esse papel, não é? É assim que acontece Dando atenção Se interessando Rindo junto Levando flores Retirando a louça Dando carinho E amor A amizade entre o casal Não deve morrer Em Cantares Salomão vem dizendo Em Cantares 2 Versículo 15b Apanhai-nos as raposas As raposinhas Que fazem mal as vinhas As pequenas raposinhas Que fazem mal a vinha Então como que você tem agido Dentro do seu casamento Será que você tem dado Esse mole De não dar atenção Devido ao seu cônjuge Não é? O marido com a sua esposa E a esposa com o seu marido Quando ele chega do trabalho Às vezes Não vamos dizer Todos os dias Que você vai estar com disposição Para estar esperando ele Mas a maioria dos dias Deveria ser necessário Essa espera Para que você possa dar atenção A esse cônjuge Ao seu cônjuge Ao seu marido E marido trazendo uma flor De vez em quando Umazinha de repente Consegue trazer Pois é É o que precisamos Puxar a cadeira Para a esposa sentar O meu esposo Costuma fazer muito isso Abrir a porta do carro Também faz E você marido? Não é? E você? Será que você tem feito isso Com a sua esposa? Então é melhor você Começar a prestar atenção Porque é nessas Mínimas coisas Que a amizade E o amor A união Vai crescendo No casamento Tá ok? No nome de Jesus Que você possa ser O melhor amigo Da sua esposa E que a sua esposa Seja a sua melhor amiga Sabe? Que vocês sejam Unidos Cada dia a mais No nome de Jesus E aqueles que Você pode dizer assim Olha, Sô, eu não tô Sô, eu não tô unido Com o meu cônjuge Olha, tá ruim Comece a praticar Comece a praticar A união E a amizade E você vai ver Que você vai ter Um casamento Duradouro No nome de Jesus Vamos orar? Mas antes de orar Eu quero te pedir Um favor Se você gostou Desse vídeo Curte aí Compartilha Tá bom? Deixa o seu comentário Também É muito bom Quando vocês deixem O comentário Tá ok? Então vamos orar? Senhor, no nome de Jesus Pai, eu te peço Senhor Que o Senhor Venha, Senhor Trazer Senhor A amizade Pai Para esse relacionamento Senhor No nome de Jesus Pai Olha essa pessoa Pai Que está orando Comigo Senhor Traga a união Amizade Senhor Para dentro Do casamento Dela Senhor Tira toda a frieza Senhor No meio deles Senhor No nome de Jesus Pai Que o Senhor Venha seu cordão De três dobras Senhor Nesse casamento Senhor Nessa união No nome de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Amém E amém Olha Nunca se esqueça Família O melhor empreendimento É o melhor A melhor coisa É você empreender Na sua família Na sua casa E que Deus te abençoe E até a próxima Tchau